Ação Não, pra você sair também. Não, você tem que ficar, Romulo. Vai lá. É o beijo de você. Vai, o beijo, vai. Vai nessa palanta você aí. Que lindo! É papagaio de pirata aqui. Filho, nunca é papagaio de pirata. Você é bem-vindo. É bem-vindo, é verdade. Não. Não é pra tirar. Arrasou, olha. Aperta aqui. Arrasou. Arrasou, ela funcionou.